Música Muito obrigado. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Os portos santenses aguardam, com alguma ansiedade e curiosidade, pelo novo concurso de concessão da linha aérea entre o Porto Santo e a Ilha da Madeira. Da nossa parte, da parte do PSD, estamos conscientes que tudo fizemos ao nosso alcance para que fossem asseguradas condições dignas e que as reivindicações dos portos santenses fossem ouvidas pelos responsáveis da elaboração do caderno de encargos. Foram várias as propostas acolhidas pela Secretaria Regional nas reuniões que mantivemos para garantir o melhor serviço ao Porto Santo e à sua população. Propusemos que, ao invés do atual sistema rígido de horários, se optasse por um sistema flexível e dinâmico que se ajuste consoante à altura do ano aos portos santenses e a quem nos visita, compatibilizando com os horários dos voos provenientes de Portugal continental. A aeronave que assegurou o transporte entre a Ilha do Porto Santo e a Ilha da Madeira deverá garantir uma maior capacidade, tanto de passageiros como de carga, e devem ainda estar asseguradas todas as condições de operacionalidade para os passageiros com mobilidade reduzida. Propusemos também que deverá estar assegurado o transporte geral de carga e de carga postal, enquanto obrigação de serviço público. Relativamente ao número de ligações diárias, propusemos que no Inverno e IATA exista, pelo menos, mais uma ligação diária obrigatória, sempre com a possibilidade de existirem mais, sempre que houver procura. Foi proposto, no que diz respeito aos tarifários, uma revisão geral dos mesmos, pois, comparativamente com outros voos semelhares, o voo Porto Santo-Funchal-Porto Santo é o que apresenta o valor mais elevado. Realçamos ainda que o preço dos bilhetes last minute são proibitivos e elusivos para quem nos visita, tendo também que ser totalmente revistos. Propusemos ainda a eliminação da taxa de alteração para residentes do Porto Santo, assim como a possibilidade de compra de bilhetes one-way para residentes. Por último, mas não menos importante, propusemos a obrigatoriedade da companhia que ganhar a concessão da linha está ligada ao sistema internacional de reservas. Desta forma, será possível voar em parceria com outras companhias, através de interline ou code-share, possibilitando a implementação do bilhete corrido tão desejado por todos nós, portos santensos. Da nossa parte, onde também incluo a Direção Regional para a Administração Pública do Porto Santo e a Junta de Freguesia, damos o nosso humilde contributo em junho do ano passado, tendo a Secretaria Regional apresentado as mesmas ao Governo da República no início de setembro. Infelizmente, outros que têm por hábito trabalhar para a fotografia e para as redes sociais, só mais tarde se manifestaram e aposto-nado as públicas a estas reivindicações. Falo concretamente do Executivo da Câmara Municipal do Porto Santo, liderado pelo Partido Socialista. Mais estranho que fica, quando tomámos conhecimento, através de uma notícia do dia 23 de novembro, que, numa reunião entre o Presidente da Câmara e o Secretário de Estado das Infraestruturas, ao invés de dar voz às reivindicações dos portos santensos, eis que o Presidente reivindicou a inclusão de um representante da autarquia numa suposta comissão que tirasse o seu cargo a preparação do caderno de encargos para o concurso de concessão das delegações regionais. Como são essa que, até hoje, desconhecida de todos nós. Ainda mais estranho que fica, quando esperámos com uma nova notícia, agora de 12 de janeiro deste ano, a dar conta de uma carta enviada ao Governo Regional com os contributos para a nova concessão da linha aérea. Nesta data, o Sr. Presidente da Câmara deveria estar a reivindicar, junto do Governo da República, a abertura do concurso, para que não ocorram atrasos, uma vez que a atual concessão termina no final de maio. Mas, quando se trabalha para a fotografia, não se pode realmente pedir mais. Não sabem nem querem fazer melhor. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos a 8 de fevereiro e até hoje desconhecemos o caderno de encargos. Infelizmente, já sabemos que o Governo Central ignorou, na generalidade, as propostas dos portos santenses entregues pela Secretaria Regional. Hoje, pergunto aos portos santenses de que terá servido o voto nos partidos da Jaringonça. Foram poucos, é verdade, mas será a retaliação? Porém, ficamos com uma certeza. Sabemos quem são os responsáveis de não terem acolhido as propostas dos portos santenses. Estão identificados e têm nomes. São o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. E são estes três partidos que sustentam o Governo da República que terão que justificar aos portos santenses o não acolhimento das suas propostas e o facto de não existir solidariedade nacional. Não podem ir ao Porto Santo armados em lobos quando a República provam que não passam de simples cordeirinhos.